Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também? Tudo bem, graças a Deus. Começou 2018, tô me sentindo mais novo. E não é porque eu fiz a barba, não, é porque eu tô há quase dois dias sem celular. Mas olha só, veja bem, olha o que eu quero pra dizer. Começando aqui, pra começar o vídeo hoje, eu quero falar pra você que nós conseguimos um preço muito legal de frete dos Correios. Então, o link vai tá aqui embaixo pra você comprar. Se você é acostumado a comprar vídeo online, livro online, você saberá que realmente o frete tá com preço ótimo. Então vai lá, calcula o frete, o link tá aqui embaixo, calcula pra sua região o quanto que fica. E não perca essa bela oportunidade. Agora que os Correios voltaram, o fim do ano tava apertado pra todo mundo. Correio, eu perdi. Eu recebo inúmeras mensagens de jovens que falam assim, poxa, Luca. O pessoal fala assim, Luca, eu tô buscando a Deus, nada acontece, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer, eu tô desistindo, Deus não me ouve. Cara, vou falar um negócio pra você, lendo uma parábola de Jesus que eu encontrei na Bíblia hoje, que outra coisa que me deixou assim impressionada, a vida sem celular, você consegue encontrar versículos na Bíblia. Tava pensando, eu tava lendo a Bíblia, tava lendo Jeremias. Aí, pensando naquele versículo, qual que é aquele versículo, aquela parábola que Jesus falou, aí a minha cabeça falou assim, vai no Google. Aí eu falei assim, o Google, o que é, rapaz? Eu não tô usando o celular, vou ter que procurar na Bíblia. E impressionantemente, você encontra versículos na Bíblia, não é só no Google não, cara. Dá pra encontrar versículos bíblicos na Bíblia. Eu tenho a te dizer isso. Que feliz, entusiasmado, me senti assim, outros com total, tempo sem lâmpada, sem luz, Bíblia, papel. Nossa, que coisa. Olha o que a Bíblia diz que é interessante. Mateus 13, Mateus 13, 44. A gente tá falando sobre buscar a Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Ou seja, ele encontrou um tesouro tão precioso, que valeu tudo o que ele tinha, toda a sua vida, tudo o que ele trabalhou pra ter, tudo o que ele se esforçou pra ter, todas as suas riquezas, aquilo que era precioso pra ele. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele lugar que o reino de Deus estava. Ou seja, ele depositou toda a sua vida, os seus esforços, o seu suor, o seu trabalho, os seus pensamentos, tudo naquele tesouro, porque ele encontrou algo tão precioso, mais precioso do que a sua própria vida. Então ele foi atrás daquilo. Esse é o reino de Deus. Então quando eu ouço pessoas falando o seguinte, olha, eu tô buscando, mas não encontro, eu tô desanimando. Como você tá desanimando? Se não existe nada mais precioso, cara. Nós estamos falando sobre Deus. Eu não tô falando sobre um anjo, não tô falando sobre um amiguinho, não tô falando sobre um fantasminha, tô falando sobre o próprio Deus. Que sem ele não existiria a vida. Quando nós estamos falando sobre Deus, o que vale a vida sem Deus? O que eu vou buscar além disso? Sabe, tem gente que se esforça tanto pra ter tanta coisa, pra buscar tanta coisa, quando vai falar de Deus, eu tô desanimando, tô falando, tô falando, você tá maçando, maluco? Não tá falando sobre um cargo melhor, não, cara. Você não tá falando, não, Deus, 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 o Criador dos céus e da terra. Aí lendo Jeremias hoje, o versículo bateu assim, um tiro no meu peito. Jeremias 29. Veja bem, lê Bíblia, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você tá desanimando com Deus, você não tá lendo Bíblia, velho. Você não tá lendo Bíblia. Jeremias 29. Olha o que Deus fala, olha o que Deus fala. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Aí eu me pergunto o seguinte. A promessa de Deus é, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Ele falou que você vai me encontrar. E você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Eu tô nessa busca, eu tô falando pra você. Que eu tô nessa busca. Eu ainda não conheço a Deus. Não conheço como eu quero conhecer. Sabe, o Deus infinito, o Criador dos céus e da terra. Eu tô atrás dele, maluco. Mas ele prometeu que se me buscar de todo o coração, eu vou encontrar. Se eu tô pensando em desistir da minha busca. Se eu tô reclamando que não aparece logo. Se eu tô pensando em parar. Se eu tô pensando em voltar a fazer as coisas que eu vou fazer. Voltar a proegir. Deixar Deus pra lá. Será que eu tô buscando Deus de todo o coração, cara? Ou é só pro meu conforto? É só porque agora todo mundo quer ser pregador. Eu vou ser pregador também. Então eu vou buscar Deus. Eu vou fazer um canal no YouTube. Por isso que eu vou buscar Deus. Tá louco? Se eu tô pensando em deixar. Será que eu tô buscando Deus de todo o coração? Será? Será? Isaías 45. Olha isso aqui. Deus falando com Isaías. Olha só. Você vai ler Isaías 45 comigo agora. Tem que ler Bíblia, cara. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Olha Deus, cara. Olha o Criador dos céus e da terra. O alfo é meu princípio e o fim. Aquele que é que é que é de vir. O primeiro e único. Deus! A fonte de vida. Aquele maravilhoso que andou sobre as águas. Que teve a ideia brilhante de criar gente. Olha isso. Olha o que ele fala. Eu não tô falando sobre um cara legalzinho, não. Tô falando sobre o próprio Deus. Não teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. O que que Deus tá falando? É possível encontrar Deus, mas tem que buscar a Deus. E a pergunta que eu faço é se você tá querendo desistir, tá buscando a Deus de todo o coração? Eu tô falando sobre uma medalha. Sobre o próprio Deus. Não é um negócio que dá pra jogar fora. É o reino dos céus. E se ele promete que vai encontrar, eu vou atrás dele. Eu vou atrás. É onde eu tô indo. É onde é o que eu quero. É o que eu vou fazer na minha vida. De tudo na minha vida. Eu vou encontrar esse Deus. E se você passar a vida toda buscando a Deus. A vida toda jejuando. A vida toda orando. A vida toda acordando com a da manhã. E não encontrar ele aqui. Morrer pra encontrar a Deus. Saiba que valeu a pena ainda. E se você tivesse que viver mais vidas do que você não vai viver, graças a Deus. Se você tem uma vida só. Glória a Deus que seria insuportável. Tantas vidas aqui nessa terra. Ainda valeria a pena. Se você nascesse, morresse e ressuscitasse. Pra mais uma vez você buscar a Deus. Ainda valeria a pena. Você entendeu? Porque é Deus. Então não desiste. Você não sabe. E se for amanhã o dia? Entendeu? Porque Jesus volta o dia que você morre. Mas existem pessoas. Inúmeras pessoas. E Paulo teve. Ele fala sobre isso. E Moisés viu a Deus. E outras pessoas na Bíblia viram a Deus. E é possível. E nós vemos relatos de pessoas no mundo islâmico. Tendo encontros com Jesus. E se for comigo. E se eu encontrar a Cristo. E se eu ver o Deus criador. E se eu estiver tão perto. E sabe. Se eu estou nessa caminhada. E é amanhã que isso vai acontecer. Eu vou desistir agora. Vou desistir daquilo que existe mais precioso. A vida não. Então cara. Não desiste. Porque Deus. Ele mesmo fala. Eu falo. Cara. É o reino de Deus. Que é mais precioso que a nossa própria vida. E eu vou encontrar esse Deus. Que o caminho foi feito. Jesus pagou. E agora eu posso encontrar. A Tiago fala. Se aproximar de Deus. Ele se aproximará de você. Velho. Não desiste agora. E se for amanhã. Se for agora. Se for essa noite. Se for no fim desse jejum. Que você começou esse ano. Vai valer a pena. Dizia Julian Son. Vai valer a pena. Ele é o que existe de mais precioso. Ame a sua palavra. Busque. E o encontrarás. Se o buscares de todo o coração. E quem busca de todo o coração. Não desiste numa noite de oração. Sem nada. Duas noites. Três noites. Cinco noites. Um ano. Dois anos. Dez anos. Vinte anos. Quem busca de todo o coração. Morreu. E entregou a vida. Para encontrá-lo. É isso. Quem busca de todo o coração. É o homem que entendeu. Que não existe nada. De mais precioso. Do que ele. E eu sou o seu servo. Eu vou ficar aqui. Eu vou esperar. Até que ele venha. Até que ele venha. Então é isso aí. Que Deus abençoe. Falou. Falou. Falou.